Eu não viaja, mano. Ô, ô, vai lá e ajuda o teu amigo, por favor. Conversa com ele lá que eu vou conversar com a Bruna aqui. Ô, Bruna. Parabéns. Ô, desde que vocês começaram a namorar, ele se deu um presente do dia dos namorados e não deu nem um beijinho. Nada. Nada? Meu Deus do céu, cara. O que será que tem com esse burin, né? Eu acho que ele é muito tímido. Eu acho que ele é envergonhado. É. Ele beijou a Sarah? Não sei, acho que sim, né? Eu não sei, eu nunca vi, na verdade. A Sarah nunca te contou? A Sarah é tua amiga? Não, mas ela não me contou. Então, e aí agora? Será que ele não tem vergonha por causa disso? Oi. Meu Deus. Nossa. Onde é que tu vai? Meu Deus. Ah. Ô, Eduardo. Eduardo, vem cá. Chega aí. Seguiu, Bruno. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Mas agora chegou a sogra, mano. E agora? Como é que vai ser? E agora? E agora? Onde é que tu vai? Cuidado que tu vai cair, cara. Vem, João. Vamos, vamos, vamos. Vai de graça agora. Eu não tô nem com o Ricardo. Por quê? Oi, sogra. E se joga, cara. É, é, é. Tu tem vergonha da sogra, mano? Não viaja? Ele tem vergonha doido. Ele ficou envergonhado, cara. Por que tu fica... Ô, vai lá e fala com ela, mano. Vou lá e fala. Eu vou lá e vou lá. Hã? Vai, não. Não, não, não. Olha aí. Não, não. Oi, sogra. Você se joga no meu... É, mano. Olha as costas dela. Por que tu... Por que ele fica falando isso, cara? Inveja. É inveja? Só pode, né? O quê? O quê? Inveja de eu ter beijado a brilhar primeiro pra você? Ô, tu não fizesse isso, Eduardo. Fala a verdade. Ô, deixa eu te falar uma coisa. Ele tá te falando isso só pra te provocar. Tá? Ele... Meu Deus do céu. Ô, parou? Parou? Meu Deus do céu. Ô, escuta aqui. Vocês estão parecendo mais... Vocês estão mais novinhos que essas crianças que estão aqui no parquinho, sabia? Nessa aqui, vamos ver se tem homem. O bagulho é o seguinte. Olha, ficou de terra, cara. Quer um? Eu preciso da tua ajuda. Mano, tava de dia. Está a noite de cena. Jorge, tá badinho. Vou fazer uma ginástica aqui, porque eu tô precisando. Tá, tá. É verdade. É verdade. Olha só, a menina tá ali. Tá, tá ali, mano. Ela vai sair dali. Olha só, gente. Se tu demorar muito, tu não vai conseguir beijar ela. Tô te falando. Ô, por que você quer ir lá desse jeito, cara? Ah, cara. Na rua, na rua tu tem que ver, cara. É, eu vou falar. É gostosa pra cá e gostosa pra lá. É, é linda. É maravilhosa. E aí, aqui, tem vergonhinha? Vem cá, Eduardo. Vem cá, vem cá. Não, vem aqui tu. Você que é um fodão no rolê? São os mais educados, né? Olha só, Jorge. Tava de dia quando eu queria beijar ela. Cara, sabe quando vocês foram ali, ó? Rapaziada, por que não tá entendendo? Pera aí, deixa eu ajeitar. Vai lá no vídeo do Jorge, vocês vão ver tudo certinho por que não tá entendendo. Porque faz tempo que eu não posto vídeo. Faz tempo? Faz tempo que eu não posto vídeo. Né? Né. Faz, né. Por que? Eu postei vídeo nesses últimos vídeos. Ele postou, tu não. Uma vergonha, galera. Uma vergonha. E olha só, eu preciso pagar o meu iPhone, então eu tenho que gravar. Exatamente. Eu já paguei. Galera, então já aproveita. Se você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, já se inscreve no canal. Deixa o like. Se inscreve no canal do Fábio, do Eduardo. Não, não, não. Vem cá, vem cá. Para não estragar, por favor, cara. Vá, quando eu falei pra escrever no meu, ele tirou a câmera. Se inscreve no canal aqui, ó. Obrigado. O que que ele falou? Jorge Garcinha. Ele falou, se inscreve no canal do Eduardo, do Fábio. Olha que bonito esse pneu. Quando eu falei do meu, ele virou a câmera. O MP, WD40. Vem das Amelde. Mudaram de assunto, tá vendo? Se inscreve no canal do Eduardo aqui também. Não, mudaram de assunto demais. O céu tá lindo. Não, tá feio. Tá, olha só. E, rapaziada, eu acho que quando o Jorge foi lá comprar o iPhone pra nós, ele não foi comprar. Ele foi da entrada. Ele foi da entrada e nós tá pagando. Eu e a Sarah tamo pagando o nosso, o nosso Sprott. Ele já pagou dele, né, Jorge? Não, ele ganhou. Meu Deus, eu nem sei. Foi tanto iPhone naquele dia que eu nem sei. Eu não sei. Eu sei que eu tô pagando iPhone até pelas oleias. Eu só sei que tu pagou o meu e o da Sarah. Eu lembro. O do Fábio. Eu tô pagando como ele. Porque ele é... Ele é... Ele é... Ele é milionário. Ele é milionário. Esqueça, esqueça. É isso aí. Cocada, bobão. Um. Dois. Três. Agora é o seguinte. Vou falar um negócio pra vocês. Oi. 19, não é 20. Se tu ficar enrolando desse jeito todo que tu tá desenrolando... Eu vou pegar a Bruna. Com o cara. Pra que fazer isso, mano? Pra que fazer isso, mano? Com isso, mano. Com isso da menina. Assim, tu não vai pra frente, cara. Mano, parece que ele quer engolir as meninas. Eu já engoli ela. Meu Deus do céu, Jorge. Tu não tá me ajudando. Mas isso é... Eu tô falando a verdade. Ó, escuta. Eu quero que tu vá lá agora. Tu consegue ir lá agora, nesse momento? Não. O que tu precisa, então? Eu preciso... Ele precisa de uma pessoa. Precisa do quê? Eu preciso de uma pessoa. O que que eu faço, cara? Ô, tu percebeu? Ô, escuta. Tu percebeu? Ô, escuta. O Dior tá indo mais perto. Tem duas meninas ali. Que ela tá te olhando direto. Aqui, ó, né? Aquela ali, ó. Ô, aquela menina ali tá olhando pro Fábio direto, mano. Sabia? Pode ficar pra ti, eu quero a Bruna. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. Não, não. 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 Eu tô mentindo. É aquela de All Star Vermelho. Tá vendo aquela menina de All Star Vermelho ali? O Fábio só fica de olho nela. É ela. É ela que fica de olho nela. Nem mim. É ela, é ela. Brunela, Brunela. Aqui, Eduardo Falador. Mentira. Sério? Te digo. Cuida pra não tomar uma chifrada aí. Ela tá casada com o Fábio? É, ó. Quer ver a minha? Ó. Fique aí. Porque é diferente, tem que ir pra outra. Verdade. Ó, seguinte. Fique aqui. Ô, aí, ó. Uma ideia boa. Fique aqui de olho no Fábio, cara. Tinha um negócio boa. Ô, escuta. Vamos lá, mãe. Tá do mal. Vamos? Deixa que ter uma aliança pra ela, né? Eu não dei teu presente do dia do namorado, né? Não, sabia que ele não me deu? Não, mentira. Não, mentira. Ah, mentiroso. Eu não acho que tu tinha dado o presente dela. Eu não falei nada. Eu falei que eu não pudei. Não, tu falou. Eu dei o presente pra ela, mas eu não me... Assim, vocês não me ajudam a fazer o rolê que eu quero aqui, cara. Eu vou lá na frente da vitrine, pensa nos negócios lá. Coração é o que mais tinha. Tinha coração de caixa lá. Tinha cara de papelão, sabe? Tinha cara de papelão. Pintada de caretão vermelho. Olha só. Se eu cair de um prédio e cair em cima de ti vai me amortecer. Ô, velho. Fica de boa. Não muda de assunto. Não dá pra... Seguinte, cara. Tu acredita? Que ele fez nós ir lá na padaria comprar um house só pra ele poder... Beijar você? Não. Seu bosta. Fala, cara. Me queimou. Agora a menina vai sair correndo. Meu Deus. Ela chegou a sair de perto de mim, cara. Agora tu vai apoiando. Agora tu vai apoiando. É mentira, cara. Mas tudo bem, mãe. Deve ter falado. Viu? Deve ter falado, mãe. Nossa, ela é muito querida, mãe. Ela é demais. Ela é só porque é muito lerdo, mano. E tu é mentiroso, mentiroso. Tá louco. Mentiroso. Você, cara. Você é foda. Mentiroso. Eu tô te ajudando, cara. Não tá. Tu e ele não tá. Pô, eu vou lá comprar o house pra ti. Eu vi você. Eu vi uma menina esses dias. Que história de menina? Tu sabe quem é a menina? Essa menina, ela é minha amiga só, tá? Aham. Como é que é? O negócio tava até... Cistante da menina. Como é que é? O negócio? Ó. Ele dá uma história de... Fica de boa. História de quem? Ele dá uma história de uma menina. Agora sai de... Hum, eu vi. Mas sabe o que eu pensei? Ah, não. Ó, posso falar uma coisa? Eu achei que era coisa antiga. Aquilo ali é coisa... É, bora? Não, não. Deixa eu mostrar o bagulho, ó. Um, dois. Não, calma. Eu esqueci. Um, dois. Ah, tá. Como é? Tô começando aqui. Um, dois. Faz aqui em mim, faz aqui em mim. Não. Ah, tá. Não, não, não. Já sei, já. Já sei essa brincadeira. Não, começa em você. Ah, tá. Eu acho em mim. É, isso aí. Começa em mim. Vai, 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 vai. Vem pra cá, não. Um, dois. Três. Ô, cara. Só aí, fulgado. Você não deu um abraço de amizade e um beijo na Sara? É, fruta, velho. Beijito. É? Aqui, ó. Um, dois. Se eles não deram uma porrada um no outro, não é um vídeo no YouTube, né? Olha ali, cara, como isso. Não tem como falar. Eduardo, Eduardo. Deixa de ser desse jeito. Tá larico. Ô, vai lá e conversa com ela. Prouxo. Ô, sério. Ô, escuta. Vai lá e conversa com a Bruna. Ah, ali estamos. Ô, eu vou conversar com o Eduardo. Vai lá. Vai lá com ela lá. Por favor. Eduardo, vem cá. Eduardo, vem cá. O que vocês estão fofocando aí? Não, eu vim na creche porque era meu irmão, meu irmão não tá na creche. E minha mãe ficou na creche. Foi, foi, Eduardo. Ó, ó, senhora. Ela me empurrou, cara. Eduardo, não tem condições, mano. Ó, escuta. A menina acabou de me empurrar, cara. Ela te empurrou? Por que ela te empurrou? Ela só está aí, só assim. Ela só tem que dar um beijo nela. Ela rodou? Nossa, puta merda. Tá, vai. Agora? Grava isso aqui. Isso vai ser um lesbo. Isso é lindo. Tá, mas tem que ser na boa. Tem que ser na boa. Tem que ser na boa. Pera, pera, pera. Meu Deus do céu.